Música Eu sou a Maria E eu sou o João E hoje né Veio gravar mais um vídeo de Free Fire É E E Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Porque a gente já pode alistar o seu canal Não é verdade Maria? Sim Ai meu Deus Eu já vejo a garra ranqueada Música Claro que dá Ah tá E daí não baseia só no vídeo Eita Peraí Descei de novo aqui Aí Agora foi Não, tô falando do jogo doido Ah tá A gente fez um erro de gravação Sabe o que eu vou ter que fazer? Vou ter que escalar aquele negócio lá É De boa Música 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 Qual? Aquele personagem que ele tem uma habilidade? Ah, o André, o André, eu sei lá. Que? Andréu? Sei lá. Sei lá. Quem é que fica caído, hein? O que eu falei é a André, a André, não sei. É Adam. Adam, né? É, acho que é Adam, né? Mas é uma amadilha aqui, a pessoa que vem aqui vai morrer. Ai, João. Ai, eu vi que a gente está passando aqui. Não fora. Ah, a Maria é a minha amadilha. Ah, desculpa. A Maria ia pegar a Scar, né? Não ia, não. Já estou de Scar, meu filho. Scar MP40. Será que a sua Scar não é fantasma, né? Não. Saiu a minha permanente. Bem? Mas você tem um monte de skin da hora. É. Você tem sorte em skin. Eu tenho sorte em armas. Nossos amigos estavam tudo lá na facital. Eu nem tenho muita sorte em armas. Ah, tem um que está com a gente aqui. Ah, não. Eu sei que está com a gente. É eu que estou aqui com você. Cuidado, Maria. Companheira, companheira. Irmãos. É. Eu tirei, eu tirei a... O meu saiu. Me protege. Fica guardando o caixão. Deu ser. Ai, você está correndo aqui. Nem louco. Agora você parou. Fica aí perto de mim. Estou aqui. Coloca uma garra de gel. Eu achei uma coronha. Por que começou? A gente não vai chegar. Ai, que a gente não pode deixar de sonhar. Na vida precisa aprender. Corre bem de plantar. É Deus que é a ponta. É Deus que tem que brilhar. Peraí, tem gente cheirando, João. Peraí que eu vou... De mim? Não sei. Vou ficar de guarda aqui com você. Tem garra de gel? Tem garra de gel? Tem garra de gel? PDF da gelo. Tchau a próxima. Tchau, tchau. Vou ter que tocar no Facebook de novo. Será que vai reconectar? Será que vai reconectar? Será que vai reconectar? Será que a gente não tem a cura? Será que vai ficar a sua aura? Às vezes a felicidade não vai chegar. Ai, a gente não pode deixar sonhar. A vida precisa aprender. Acorda bem. Ah, é louco. Eu nem estou ainda. O meu cartão saiu. Ele está ouvindo. Está carregando. Ah, é o grão. Ai, gente. Ai, gente. A gente bugou o servidor do meu irmão aqui. É, saiu. Mas eu estou entrando. Eu estou vivo? Você está? Está perto de mim? Estou. Está eu e a Serena aqui. Voltou para a partida? É, a conexão. Divertinho. Meu Deus. Se eu morrer, você me ajuda aí, tá? Quer ver o que eu vou estar escutando o barulho de morrer? Não tá, não. Tô aqui pro seu lado. Eu tô... Minha roupa, você acha bonita minha roupa? Gostei. Ó, a gente tá reconectando aqui do meu irmão. O cara tá vendo? O cara tá vendo? Tá, tá. Ó, a gente tá com voz de live, né? Falta 38 segundos. Tudo interessante. Boa, vamos? Vamos, vamos. Corre. Voltei com tudo. Voltei com tudo. É fácil. Ai, isso. Tem um cara que caiu, hein? Cadê a Maria? Cadê a Maria? Cadê a Maria? Cadê a Maria? Vem cá, João. Vai reviver o cara lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Que tem cara lá na frente, João. Não, fica aí. Fica aí. Ih, ô menino bom. Cuidado, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cá, tá aí. Vai, entra aqui, entra aqui, ó. Vem aqui embaixo. Não, não, vem cá. Sei que tô jogando granada? Eu tô. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre que o gás tá vindo. Corre, corre que o gás tá vindo, 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 corre que Vou gostar rapidinho. Pronto. Ih, agora buguei. Nossa, buguei. Fiquei junto aqui. Você não consegue tacar alguma coisa aqui em mim? Olha o jeito que eu tô falando. Não. Aí, desbuguei, desbuguei. Vem aqui, João, vem. Sai daí, senão eu vou diminuir já. Vem logo, louco. Vem, 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 vem. Ó, você tá ficando aí, ó. Você tá ficando louco. Falta 8 segundos. Ih, eu vou morrer. Tô sentindo que eu vou morrer agora. Ah, não, que isso. Não tô morrendo aqui, não. Nossa, tá vindo um squad bem alto, ó. Ih, derrubar, derrubar. Eu tô com o kit, vem cá. Eu tô com o kit, vem cá. Ih, derrubaram. Morri. Morri. João, tá você. Eita. Não like Nesse vídeo vai ter partida extra Agora nós vamos jogar contra a squad Ai meu Deus Se tiver como jogar contra a dude Eu preciso jogar contra a dude Não Eu e você Eu e você Mas é pica A Valentina Subiu pro level 4 Ela ganhou uma skin De assustada Belezinha A Nikita me dá sorte Lembra que antes eu jogava só com ela E eu era muito boa Agora eu parei de jogar com ela Fiquei ruim Acho que é a Nikita mesmo Que me dá sorte Já tem a roupa do homem Dessa que eu tô aqui Você tem a roupa do homem Não tem Carinha pediu a solicitação pra mim Ele leva o 41 Ele também É bituco Amiguinha Você vai de um homem agora Eu vou de mulher, tá? Tá É bituco Ai tô de Nikita hoje Nikita dá sorte Eu vou de Nikita já Saiu Ai meu saiu Saiu Tem essa bosta Vai esperar você Sabia Eu não posso fazer nada É que sai Saiu Entra sim Ah vamos despedir já Vamos Vamos despedir Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Deixa o like 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 Tchau gente Tchau gente Fala tchau pra eles mãe Fala pra eles deixarem o like Tchau gente Eu sou a mãe deles Maria e do João Deixa o like aí No próximo vídeo que a gente vai gravar A mãe vai gravar junto com a gente Né mãe Só que vocês vão passar vergonha Não vai não Tchau galera A mãe vai gravar com a gente No próximo vídeo Fala aí mãe Fala aí Já falou Tchau gente Vai falar